Boa tarde, meus amores do pré 2. E aí, tudo bem? A tia veio pra gente fazer mais um módulo da pochila. Vamos lá? Então nós vamos começar lá na página 15, que tá falando sobre a letrinha D. E a tia vai mostrar pra vocês, ó. Lá na página 15, tá escrito assim. Na lista de compras da página anterior, há um produto usado para lavar a louça. Veja como se escreve o nome desse produto. E aí, o que vocês acham que é isso aqui? É um detergente. Lembra que aquela lista que a gente viu do supermercado tinha o detergente como produto de limpeza? Então, o detergente a gente usa pra lavar a louça, pra lavar a mão, pra limpar alguma coisa. É como um sabão líquido, não é mesmo? E aí, o detergente tá aqui porque o detergente começa com a letrinha D, né? E a gente compra no supermercado, como a gente tem falado. Da ida ao mercado, de fazer compras, de fazer listas, tá? E aí a tia colocou aqui o detergente, que é essa palavrinha aqui. Lembrando que o detergente é um produto de limpeza. Então, ele não deve ficar no alcance das crianças, né? Ele não deve ser colocado em uma outra embalagem pra não ser confundido o seu conteúdo e acabar bebendo ou acabar utilizando em outras coisas, achando que não é o detergente. E falando em detergente, vocês já lavaram as mãos hoje? Lembra que a gente tem que lavar as mãos várias vezes durante o dia, não é? Então, o detergente começa com a letrinha D e a gente pode montar outras palavras com essa letrinha D. Tanto que a tia colocou aqui a palavrinha Dado, conforme está mostrando aqui. Mas o que será que começa com a letra D? Dedo, mas o que vocês lembram? Dinossauro, danone, todas as palavrinhas que começam com a letra D, a gente pode lembrar, né? Que é D de dado. E aí, aqui embaixo, está pedindo pra gente cobrir os tracejadinhos da letrinha D. E também está orientando, ó. O número 1 eu vou descer, e o número 2 eu vou descer pra direita, e o 3 eu vou chegar lá no finalzinho. E aí vocês vão fazer a letrinha D até chegar no final do espaço. Combinado? Vamos passar pra página 16. Aqui na página 16, a gente tem a lista de alguns produtos que vendem no mercado. E aí tem aqui a maçã, desinfetante, batata, shampoo, damasco, é uma fruta que a gente pouco vê também, sabão e desodorante. E nesses quadradinhos você vai marcar um X nas palavrinhas que começam com D. E a tia sabe que vocês vão tirar de letra. Tá bom? Na página 17 tem um encarte. O encarte é um jornal ou uma revista, uma folha, que vem detalhado os produtos do mercado, o preço e a quantidade. Como 1 kg, 500 gramas, 300 gramas, 30 gramas. E vem o preço. Vamos ver? Tem aqui um macarrão que tá 4 reais. 500 gramas de macarrão, 4 reais. O feijão, 1 kg de feijão, tá 6 reais. Tá caro esse feijão, hein? Tá muito caro. 2 kg de arroz, tá 6 reais. 1 kg de banana, tá 3 reais. Tá bem barato essa banana. Uma caixa de leite que tem 1 litro, tá 2 reais. Esse leite tá muito barato, muito barato. Com comparação com o que a gente vê no mercado hoje em dia. E a caixa com 12 ovos, tá 3 reais. Tá tudo barato esse mercado. E aí você vai descrever os elementos que compõem esse encarte. Como a tia disse, né? Que é o macarrão, o feijão. Os elementos que compõem o encarte. Tá perguntando o que que tem no encarte, né? Tudo que a gente leu aqui, todos esses alimentos, é o que está compondo o encarte desse supermercado aqui do livro. Tá bom? E aí, qual desses produtos você e a sua família costumam comprar no mercado? O que que vocês costumam comprar no mercado? Eu acho que tudo, né? A gente precisa de tudo, né? Mas tem gente que não compra ovos, né? Tem gente que não compra leite, tá bem? E aí, vocês podem, se vocês tiverem um encarte na casa de vocês, vocês podem olhar e explorar quanto custa a banana, quanto custa o biscoito, o iogurte que vocês gostam de comprar, né? Que eu sei, o todinho, aquele biscoito, aquele bolinho da Ana Maria. Vocês podem pesquisar no encarte do mercado quanto custa, não é? E aí vocês vão ler e vocês vão ter noção de preço também. A tia deixa um beijo e até o próximo vídeo, tá? Faça com muito carinho e atenção pra ficar bem lindo, como a gente faz na sala. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima.